Olá pessoal inscritos e não inscritos aqui no meu canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido, tudo bem com vocês? É sempre para mim um privilégio ter você aqui no meu canal, dando atenção, valorizando esse trabalho que eu faço aqui na internet para juntos podermos evoluir, crescer no entendimento, no raciocínio e claro, deixar de ser enganado pelos clérus, pelo sistema religioso Em rápidas palavras, hoje eu quero trazer um vídeo explicando algumas coisas sobre o paganismo camuflado dentro do meio evangélico que chamam de cristianismo Eu sempre falei que cristianismo nada mais é do que o paganismo oficializado, certo? Só modificou muitas coisas, mas as culturas, as liturgias, elas continuam sendo veneradas como eram no passado Então, para você entender isso, eu começo aqui explicando o que é politeísmo Em outras eras, as primeiras civilizações, no tempo da lei, enfim As primeiras populações, as primeiras humanidades que existiam, eles veneravam diversos deuses diferentes Isso seja humanos, como era o caso dos antigos faraós, certo? Por ter um poder máximo de mandar, de governar, eram tratados como os deuses E assim como também o próprio ser humano, eles veneravam animais, objetos, como se fosse Deus Não é diferente da igreja de hoje, de Roma, a atual Itália Que é a própria igreja católica, a qual venera diversas imagens, como deuses, como santos Então, o politeísmo veio do grego, tá? Da palavra de muitos, que é teos Que vamos estudar quem é a expressão teos, tá? Veio da teologia Estudo de Deus, porque teos é Júpiter, é Zeus, é Deus É muitos... o politeísmo é o que cria em muitos deuses Considera-se na crença e subconsequente adoração a mais do que uma divindade Do gênero masculino, feminino ou indefinido Sendo que cada um é considerado uma entidade individual, certo? Vou dar continuidade, qualquer coisa Depois vocês pesquisam sobre politeísmo Quero começar citando Zomorfo Que é do grego É um adjetivo que significa ou descreve como qualquer objeto Que representa ou tem um agrado parentesco animal, tá? Eu costumo dizer que isso aqui, na verdade, é Zomorfo, tá? Começou nos céus Começou na glória E tem até hoje Porque zomorfo veio da expressão metamorfose, tá? É... é semelhante às expressões O próprio querubim descrito pelas escrituras, pela bíblia É... cita um ser angélico, né? Um sentinela Com o rosto de homem Rosto de boi Rosto de águia Rosto de leão Então já é um quimerismo já espiritual Já é Um metamorfose, sabe? Um ser híbrido E também isso está ligado A os sentinelas que caíram No Monte Hermon, né? Que tiveram relação com as mulheres Eu sempre falei aqui no meu canal Sobre os Nephilim Se você ainda não assistiu E não entende ainda desse entendimento Eu te aconselho a buscar mais vídeos aqui no meu canal A qual explica sobre os Nephilim Que a bíblia traduziu como gigantes, né? As bíblias atuais estão gigantes, certo? Então entendendo o que é o zomorfo Os Nephilim nada mais caídos Quando o próprio criador Ele resolve extinguir a terra Passar a vassoura d'água Que chamam de dilúvio É... Todos os animais Todos os répteis Todos os seres da criação Estavam hibridizados Com uma nova raça metamorfose Os demônios E os seres criados pelo divino, entendeu? Então foi por isso E esses Nephilim Quando perderam seus corpos Eles se personificaram Em imagens Em esculturas, ok? Para ser venerado Pelo sistema religioso Aqui exemplos de zomorfo Antiga civilizações O povo sumério O povo do Egito Venerava objetos E seres Animais Que vamos ver dentro da própria bíblia Que isso aqui também Faz a mesma referência Tá certo? Vamos começar aqui Por uma história tão famosa Que é o bezerro de ouro Quando Moisés Sobe no monte Sinai E demora lá em cima E quando ele Demora O Deus da bíblia Que está Conversando com ele Fala dessa lá embaixo Porque o povo Está me trocando Por idolatria As mulheres Tiraram seus pingentes As correntinhas Os brincos E criaram Um bezerro de ouro Para venerar Então é um exemplo De zomorfo Um animal Tá? Que representava O Deus que eles acreditavam Ok? Isso está lá em Êxodo 32 Vocês podem ler Deixar aqui Mais ou menos Para o rumo Para vocês Estudarem sobre isso Mais um exemplo De zomorfo É o famoso Moloque Inclusive essa estátua Essa imagem Ela está É... Em apresentação Dentro dos Coliseus de Roma Tá? Logo na entrada Era uma espécie De um animal Feito de metal E próximo De uma fornalha E... No antigo testamento Eles jogavam Crianças Bebês Dentro do ventre Desse boi Certo? De latão E ele esquentava E cozinhava As pessoas As crianças vivas Em ritual Sabe? Mas é um exemplo De zomorfo Que existe Dentro da bíblia Animal De metal Um boi de metal Inclusive também Né? Até os dias Atuais O zomorfo É venerado Na personalidade De Baphomet E outros seres Híbridos Né? Como Shiva Em outras religiões E assim por diante Levítico Tá citando aí Capítulo 18 Versículo 21 E da tua descendência Não dará nenhum Para fazer passar Pelo fogo Perante Moloque E não profanarás O nome Do Criador O teu Salvador Continuando Mais um exemplo De zomorfo Moisés Levanta Uma serpente No deserto Certo? O povo picado Por víboras E aí Um Deus Da Bíblia Estranho Que falava Com Moisés Porque Que eu saiba Apocalipse Fala Que foi precipitado No lago De fogo Antiga Serpente Né? O diabo Então A simbologia Da serpente É Satanás Então Não teria Por que o Criador Mandar lhe fazer A imagem De uma cobra A qual Muitas faz A simbologia De Iauxa De Cristo Levantado No madeiro Aqui é muito Um T de Deus Taú E a serpente Que eu acho Que não tem nada a ver Porque Isaías Já disse diferente Foi levado Como ovelha Muda Ao matador Então ele é símbolo De uma ovelha E não de uma serpente Vocês sabem Quem representa a serpente Isso está em Números 21 Versículo 8 e 9 Tá? Sobre a serpente De uma haste Aqui está vendo? Uma serpente Uma serpente Ardente Continuando Quero falar um pouco Do Um ser chamado Mocos Que era venerado No império romano Tá? O império Do governador Constantino E eles tinham Tanto nas suas bandeiras Né? Como também Nos brasão Nos escudos O símbolo Do deus Mocos O deus Dos porcos Tá? E até estranho Que no final do ano Você vê que essa liturgia É... Esse atributo Ele está tão infiltrado No meio da população Que a igreja católica Prostituiu Tá? E fez o ecumenismo De diversas liturgias Crenças Rituais Dentro da bíblia Como Doutrina Doutrina Vindo da babilônia Que muita gente Pratica essas tradições Sem saber que isso é idolatria Por exemplo Comer boi Comer um Boi Comer um porco No final do ano Uma leitoa Né? Comum Entre a população Veja aqui Ie Sus Eu já fiz vídeos aqui Que o nome Jesus Já passou por diversos nomes Diferentes Iezú Que nós vamos ver Tá? Era Sus Um porco Tá? Tá lá E os demônios rogaram Dizendo Se nos expulsar Permite-nos Entrarmos naquele Manada de porcos Tá? Era uma Um desafio Que os Os romanos fizeram Como troco Daquilo que Os porcos Que eram considerados Deuses da época Né? Tiveram aquela reação De ser precipitado Então Matar um porco Era como se tivesse Matado os deuses Dos romanos Né? Ele se jogar Num poço Mais uma dracma Aqui É um pastor Muito conhecido E ele explica Um pouquinho Vou pôr um pouquinho Do áudio Pra vocês entenderem Da onde vem A expressão Teos Que é Onde você fala Ah, você fez Teologia Teologia É estudo De Zeus Porque Deus Veio da expressão Teos Certo? Vamos ouvir aqui Um pedacinho Fica comigo aí No início No início do século XX Iniciou uma profunda pesquisa Sobre a origem comum Dos idiomas O que ele descobriu Foi simplesmente fantástico Ele percebeu que Juntamente com as Semelhanças linguísticas Há também Uma semelhança Religiosa entre os povos O que reforça A história bíblica De Adão e Eva Como genitores De toda a humanidade A argumentação Do professor Stein Jr Desenvolveu-se Dentro de uma Metodologia linguística Criada por ele mesmo Seu ponto de vista Fundamental Era de que Na Suméria Região onde ficava A Torre de Babel Nasceram as raízes De todos os idiomas E religiões Do mundo inteiro Vamos tomar por exemplo O nome Deus Em português Se retrocedêssemos No passado Descobriremos Que esse nome Pode ter sido O agrupamento De pouquíssimos Grupos sonoros Vindos de Babel Por exemplo Os idiomas Greco-latinos Como o português Dizem Deus 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 Teus Zeus Deus 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 Teus Zeus Então está aí A explicação deles Dele né No caso Iesus É do latim Iesus E Este Do grego Antigo Iesus Iesus Deixa eu pôr aqui Em alto da tela Para vocês verem Este nada a ver É do hebraico Yeshua Está vendo? Não é do hebraico Certo? Então Então Iesus Vem do grego Ok E Auxa O machia Era Hebreu Ó Onde é Jesus Significa Jesus É grego Do latim Do grego Latim Iesus Grego Iesus Ok Salvador Era hebreu E falava Aramaico Não tem nada a ver Hebraico Com grego E latim Daí quando Os pergaminhos Tomado pela mão Dos primitivos Né Os papas Padres da época Eles Perverteram E trocaram Quando passou a ser Vulgata latina Tá Septuaginta Já começou a aderir Então Iesus Já fiz um vídeo Específico Sobre esse camarada Aqui Esse personagem É um deus Gaules Conhecido como De duas estátuas Monumentais Ok Vamos falar um pouquinho Sobre A santa ceia Ok Você conhece Como O repartir do pão Beber vinho Né Representa sangue Comer pão Representa Comer a carne Veja como Isso é uma tradição Bem antes Tá Do salvador Ele não praticou Esse ato O ato No caso Seria Distribuir Com os pobres E necessitado Paulo falou Disso como Festa gap Então aqui Sacrifício animal É uma matança Ritualizada De um animal E distribuição De suas partes Entre os seres Humanos E seres Sobre humanos Imaginários Ou seja Os demônios As divindades As entidades É um dos rituais Religiosos Mais difundidos Da história humana A prática Básica Com variações Locais Aparecem Uma variedade De culturas Humanas Ao longo Da história Considerada Apenas A religião Antiga Da mesopotânea E prática De sacrifício Animal Existe Pelo menos Desde a Revolução Neolótica Durante Eu não vou ler Aqui total Mas assim É de você pensar Que o criador Que mora Lá nos céus Um lugar Habitando Um lugar De excelência É de você pensar Sentir Ele sente Prazer Mesmo No Velho Testamento Sentir cheiro De sangue De animal Não é estranho Isso E aqui Esse ritual De tanto Ofertar animais Como hoje As religiões Afro-brasileiras Fazem Sacrificando animais Seja galinha Seja bode Ok É um ritual Pagão Muito antigo Lá da Grécia Tá vendo Então O machia Se oferecer Como um sacrifício Não é bem por aí A história Tá pervertida Aqui O local Onde era Realizado A santa ceia Original Que era de Mitra Tá vendo aqui O personagem Mitra E o boi Que ele matou Ele comia Ele comeu A carne Desse animal E bebeu sangue E os mitraístas Que é o que seguia A doutrina de Mitra Eles trocaram Isso mais pra frente Pra ficar mais barato Eles aderiram O pão sem fermento E O vinho Em vez de sangue Então a igreja católica Nada mais Que homogeneizou Isso dentro da bíblia Sabe Hoje o povo pratica As igrejas pratica Esses rituais Antroporformismo O que que é isso É uma forma De pensante Que atribui Características Ou aspectos humanos A animais E deuses Elementos da natureza E constituintes Da realidade em geral Nesse sentido Toda a mitologia grega Por exemplo É antropofomorformica Nossa Tá difícil de eu falar Por outro lado Ao dar o nome próprio Ao alimento Inefável Após o período Augustinho de Ipona Santo Augustinho E sua consolidação No que fora Denominado Na história Da filosofia Etomismo O conhecimento Que veio Depois do Escrito de Tomás de Aquino Houve uma Eternização Deste Antropofomismo No hemisfério Ocidental E na sua Doutrina Mestra O cristianismo Se é pagão Se veio Tá Da Grécia Tá dizendo aqui O conhecimento Que veio Depois dos escritos De Tomás Alquino De Alquino Houve uma Eternização Deste Antropofomismo No hemisfério Ocidental Em sua Doutrina O maestro E o cristianismo Tá Então Foi adaptado Foi reinterpretado Foi Adjetivos Dentro da Do cristianismo Deus teus Que eu falei De teologia Assim que se escreve Tem vídeos No canal Da internet Em que os próprios Pastores Confessam Que Deus Veio da palavra Teus Só que não foi Os discípulos Que erraram Igual ele disse Quem errou Foi os tradutores Que fizeram Com a intenção De desviar A veneração Para o único E verdadeiro Criador Com O politeísmo Os diversos Deuses Camuflado Por trás Das letras Os nomes Pagão As pronúncias Palavra Deus É um termo Latino Eu sempre falo No meu canal Sobre termo Grego E latino E vocês Infelizmente Paulo Quando entra Em Atenas E vai pregar No meio Do politeísmo Tinha diversos Deuses diferentes Você conhece Essa história Tá na bíblia Ele coloca Um altar E prega O deus estranho No meio De um monte De deuses Mais de 30 mil Deuses Diferente Da Grécia Tá Então Palavra deus Ela veio de zeus É um termo latino Que Início Descrevia Todas As Deidades Ou seja Agrupou muita coisa Dentro dessa expressão Passou a ser usado Também Para descrever O conceito De Deus Como substantivo Próprio Do mesmo modo Que ocorreu Ao termo germânico God Os termos latinos Deus E divos São provenientes Do idioma Protoindo Europeu Celestial Ou brilhante Da mesma raiz De Gels O deus Reconstruído Do panteão Protoindo Europeu Tá Então tá aí Já expliquei Para vocês Quem é deus Não é a mesma coisa Que o criador Criador é uma coisa Deus é outra Deus O deus bíblico Ele foi Criado Pela religião De Roma Tá Pra Camuflar o caminho Do verdadeiro Criador Que é Iodirê Vavirê Já expliquei Que o senhor Veio de Baal Já expliquei Que Jesus Veio de diversos Nomes De deuses pagãos Vocês estão Em rituais Por isso Que Apocalipse Eu friso 17 e 18 Diz Sai delas Para que não sejais Participantes Das suas Pragas As suas Práticas Você não Pratica Não vai Numa igreja Católica Não se Prosta Para uma Imagem Não faz Algum Uma ritualística Deles Mas de tabela Dentro de uma Igreja evangélica Você cultua Um nome De uma Imagem Que é Criada Por Roma Você Pratica Rituais De mitraísmo Também Então Espero que vocês Gostou Se ficou claro Para vocês Colabora Deixando seu like Compartilha Para o máximo De pessoas Até o próximo Vídeo Um beijo na alma De todos vocês Fiquem na paz Do Criador